Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, uma boa semana, tá? É um prazer estar aqui com vocês e durante o fim de semana, né, foi aquele blá 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 meu WhatsApp lotado do questionamento. Quem será escolhida de Karen Burson, né? Pois é, Burson tava nas belindas este final de semana, por quê? Primeiro porque foi o lançamento de Mavi Magara, Mavi Magara, o filme do Burson. Gente, eu particularmente, eu sou, quando eu não gosto eu falo, eu gostei do filme, tá? Foi o que eu coloquei lá no meu, na página do Instagram, na página do canal. O filme é assim, inicialmente, ele é, você fica assim um pouco confuso, não sabe como é que tá acontecendo, mas é só no início, depois você entende, começa a entender a história. E, apesar do romance ser lindo e do nosso lado romântico, né, pedir sempre um final feliz, eu acho que a gente tem que ter um olhar além, um olhar mais de uma mensagem universal ali, que eu acho que foi o que eu saquei, que ele pensou também um pouquinho, sai um pouquinho desse esterótipo de romance, final feliz, a gente gosta, a gente gosta, a gente gosta, a gente adora, né? A gente curte novela mexicana, novela turca, então a gente se amarra, né? E brasileiro gosta de final feliz. Mas eu acho que esse filme tem uma mensagem sobre a brevidade da vida e da importância que a gente tem que dar pros momentos, né? Aproveitar os bons momentos, então eu acho que esse foi o grande, o grande, sabe, a grande sacada desse filme, tá? Não é um filme como eu coloquei aqui, não é um filme longo, uma coisa também que eu admirei bastante, as locações, gente. A fotografia do filme é belíssima. Gente, eu sou uma pessoa meio retardada, porque toda vez que eu vou assistir um filme, por isso que eu não gosto de filme legendado, porque eu não quero ficar perdendo tempo lendo, entendeu? Eu quero olhar, eu vejo ali, mas eu olho, eu tenho um olhar assim mais longo, eu olho pra paisagem, eu olho pra fotografia, né? Então eu tenho essa coisa assim, eu busco muito isso, então eu prestei bastante atenção, achei linda, gente, é belíssima, vale muito a pena. A interpretação do Bursi é primorosa, maravilhosa, ele é maravilhoso, gente, e além de lindo, né, charme, inteligente, que ele é inteligente, gente. Ele é inteligente, ele é charmoso, ele tem uma carreira longa, gente, ele vai emplacar, já emplacou com esse filme e vai fazer muitos outros, creio eu, tá? Então, sim, assista um filme, vale muito a pena, mesmo sem final feliz, tá? Vale pela fotografia, vale pelo enredo, que eu achei legal, tá? Mesmo sem ter final feliz, eu acho que a gente tem que aprender a olhar outras, outras, outras vertentes, tem um olhar assim mais além só do romance, tá? E, como eu falei já, eu falei da fotografia, falei da interpretação dele, que é ótima, e a Devin também não deixa a desejar. Eu gostei bastante da química do casal, diferente daquele, daquele, do Lusóico, aquela Ebrum, que foi o Lodo Borodó, entendeu? Aquele filme, realmente, não vale a pena ver, tipo assim, vejam, eu vi pelo Tia Catarina Roussour, agora, assim, dizer que, nossa, gente, nossa, que fracasso, aquele filme Netflix, tá? Mas, do Busty, vale a pena, por tudo isso que eu te falei, tô falando pra vocês, tá? Eu assisti, recomendo, assistam, mesmo sem final feliz, vale muito a pena. Um filme belíssimo, parabéns, Karen Busty. Porém, entretanto, todavia, não foi só por isso que o Busty apareceu na mídia, né? Apareceu uma, até postei, eu vou até colocar aqui, ó, depois eu acho que eu vou colocar aqui, enquanto eu estiver falando, uma reportagem, né, uma entrevista que ele deu, né, lá na Turquia, sobre o filme, né, na estreia do filme, e o entrevistador perguntou pra ele se ele tinha algum amor, ele disse que sim, que ele tava amando, e já tinha tempo que ele tinha alguém, né? E aí, até eu fiz um post, eu falei, olha aí a confirmação, galera, bingo pro tarô, pra que que eu vou falar isso? Aí, pronto, né? Por quê, gente? Por quê? Porque eu já venho falando nisso, há um tempo aqui no canal, né? Sobre, há um tempo não, já tem uns meses, eu venho falando, gente, ele tem alguém, ele tem alguém, tem alguém escondido aí, tem alguém escondido, tá? Pode ser que essa pessoa, eu não vi antes, porque essa pessoa ainda era nada tão especial, e se tomou há pouco tempo. Ele tinha alguém escondido aí, sim, debaixo dos panos, né? E aí, o pessoal já me mandou, a gente quer saber quem, a gente quer saber quem, então é isso, né? Esse vídeo é sobre Karen Buss, né? Sobre o lançamento do filme dele, que foi maravilhoso, recomendo vocês a assistirem, mesmo sem final feliz, que já divulgou aí todo mundo, né? Que no final não é feliz, final não é feliz. Gente, filme maravilhoso, fotografia linda, interpretação primorosa, gente, vale muito a pena, é isso. Quando não vale a pena, fala. E aí, quem tá falando frágil, eu esqueci. Eu andando a namorada do Buss, né? Aí me deram alguns nomes, né? Fala aqui, Liz, olha, a fofoca lá na Turquia aqui é Melissa Sabancin. Lembra a nome da Melissa Sabancin? Que ele andou foda, que saiu umas fotos com ela aí. Tem gente que fala que é uma influência, né? Que é metapagua. Antes é assim que fala, metapagua. Outros falam, não, é uma tal de Elif, né? Também é uma influência, Elif. Ou não, não, é Radizzi, a cantora Radizzi. Aff, do céu! Olha, gente, vamos lá, né? O que a gente pode falar sobre essa questão de quem é a pessoa? Eu não gosto, não, tá? De fazer em termos assim. Ah, quem é a pessoa? De dar nomes aos bois, tá? Vamos ver diferente, vamos, vamos ver diferente, né? Vamos ver se qual dessas aqui, eu vou dar os nomes às meninas, o nome das meninas, está mais na energia do Buss. Eu não vou confirmar, eu vou apenas ver qual delas, ou quais delas, estão energeticamente, tá? Mas afinada romanticamente com o Buss e vocês tirem as conclusões de vocês. Ok? Assim que farei, tá? É isso, tarô tem que ser usado com inteligência. Então, vamos lá, vamos começar com a Melissa Sabancin. Vamos lá, Melissa Sabancin. E Karen Buss, existe uma energia romântica, um sentimento romântico entre Melissa e Karen Buss, ator turco Karen Buss, existe alguma energia nesse sentido? Vamos ver se Melissa Sabancin é a pessoa, né? Vamos ver. Existe um sentimento romântico entre Melissa e Buss. Sim, cinco de ouro. Cinco de espadas, enamorados. Existe loió loió, vamos ver, Melissa. Melissa Sabancin e Karen Buss, existe uma energia romântica entre os dois? Não, não vejo no fundo do baralho um desapego. Já abriu com a carta cinco de ouro? Já me diz que não, cinco dias para trazer namorados, pode ser que ela tenha outra pessoa, tá? Aqui me diz que eles já se conhecem, né? Já se conheciam, se reaproximaram, talvez isso, mas aqui retiro já... É como se fosse assim, tá, gente? Eles não têm muito contato. De vez em quando se vêem, tá? Não vejo que seja ela, não, tá? Então, para mim, a energia entre os dois não é uma energia romântica, tá? Então, deixe para lá, dona Melissa. Vamos ver se é a metade agulha. Acho que é assim que fala, tá, gente? Se não fosse um perdoe, é algo assim. Vamos ver se existe uma energia amorosa entre a metade e o Buss, a Karen Buss, né? Vamos ver se existe um movimento com o mágico agora, nesse momento aqui. A metade agulha e a Karen Buss. Vamos lá. O sol, a roda da fortuna e o Papa. Opa, lá, lá, lá. Bom, vamos ver. Existe alguma energia amorosa, um romance, um sentimento romântico, um penetar e Buss. Vamos ver, um retiro, um gratidão e a comunhão. Olha, gente, a energia da metade agulha, assim, metade agulha, sei lá como é que se fala o nome dessa criatura. É positiva, tá? Aqui, o sol roda a fortuna e o relacionamento. Aqui, o que eu posso entender? Talvez um sentimento, assim, né? Se transformou numa coisa mais séria. O iorofante, um relacionamento, tá? Algo que talvez fosse vivido, escondido mesmo, retiro, né? E agora, parece que, né, a comunhão, tá? Então, assim, a metáfora agulha tá positiva, tá? Pode ser que seja ela, sim. Não afirmarei, mas aqui sai, me sai positivo. Ai, ai, vamos ver a Elif, Elif, que também é uma, essa eu já conheço. Elif é uma influência. Vamos ver se a Elif e o Buss, o Karen Buss, existe uma energia positiva entre Elif e Karen Buss. O sol pulou, é, tá lá, e a Elif e o Buss, Buss e o Elif, vamos ver a força e a papisa. Puta merda! Também pode ser, tá vendo? Tá lá, tá lá, ela é como papisa aqui, ó, escondida, tá? A força fala de sexo, de desejo, de paixão. Aí, ó, vamos ver. Buss e a Elif. Abraça. Um posicionamento. Também comunhão. Olha lá, viu? Olha, gente, também positivo pra Elif, tá? Positivo pra Elif. Pode ser que ele tenha tomado um posicionamento em relação a ela. Tá? Ó, o sol, a força e a papisa, né? Tá tomando claro aquilo que tá no escuro. Pode ser, tá? Elif. Eita. Radize. Radize é uma cantora que andou com o enxamego com ele aí, né? Vamos ver se Radize. Existe um sentimento entre Radize e Jan e... Radize e Karen Buss. É tanto Jan, né? Na cabeça, né? Radize e Buss. Existe algum movimento amoroso entre Radize e Buss? Sim ou não, universo? Vamos ver, né? Radize. Radize e Buss. Olha, aqui me diz que eles já trabalharam juntos, tá? Já ouve aqui, ó, a temperança, uma amizade a mais aqui, tá? Mas tem outro homem na vida dela, ó, tá? Ó, tem um imperador e tem Buss, e um as de copas, tá? Ó. Entendeu? Pode ser que ela já tenha tido envolvimento com o Buss, sim, tá? Mas tem dois homens na vida dela. Mas tem dois homens na vida dela. Eu acho que agora ela tá com esse imperador aqui. Não sei se ela é casada, se ela tá morando com alguém. Ela tá com alguém mais sério, tá? Mas aqui o Buss também aparece. E o as de copas entre os dois, eu posso dizer que ela já teve algo quente aí, ó, escondido, né? Com o Buss, tá? Mas eu não vejo que seja ela, porque aqui tem um outro homem na vida dela, tá? Então, eu acho que não. Não é a Melissa. Então, gente, ficou quem? Ficou Melissa. Não, ficou a Metaf, Metaf e a Elif. Entre as duas aí. Vamos ver se existe alguém no desconhecido, né? Que ninguém saiba o nome, né? Uma pessoa que não é da classe artística, né? Sei lá. Essa pessoa é do meio. Ele já me mandou o mundo, né? Essa pessoa é do meio, porque não, não tem ninguém. Não é de fora, não. É da classe. É do meio ali, da muvuca, tá? Então, não tem ninguém assim desconhecido, é uma pessoa anônima, é uma pessoa que não é do meio artístico, tá? É uma pessoa artística. Então, assim, as mais positivas foram essas duas, tá? E aí, eu não sei, né? Vamos ver o que vai sair daí, tá? Vamos aguardar mais conteúdo. Pode ser que apareçam novos nomes, né? Não sei se vocês souberem outro nome. Então, vamos deixar assim. Quem pode ser? Quem está mais na energia, assim, de ser, né? Pode até que seja. Essas duas influências. A Mertap Agu e a Elifio, tá? Pode ser uma dessas duas, tá? Radize e Melissa Sabancin estão fora. Melissa Sabancin, não tem nada a ver, gente. Nada a ver. E a Radize já teve a ver. Mas hoje parece que tem uma outra pessoa. Porque tem outro homem. Tem um imperador na vida dela. Ou seja, tem uma outra pessoa que não está tendo alguma coisa mais séria, tá? Então, é isso. Vamos ver. Deixa eu ver se dá tempo, Darlene. Se esse relacionamento vai dar certo. Vamos ver esse relacionamento que você falou que já tem muito tempo. Como é que estão as coisas, né? Como é que fica? Vamos fofocar o romance do Dorsey. Vamos fofocar. Eu falei que vocês não acreditam na Lisa aí. Não estou dizendo que eu seja 100% de certeza, não, tá, gente? Não quero aqui me colocar como a rainha do que sabe tudo. Pelo amor de Deus, sei de porra nenhuma. Eu sei só que as cartas me mortam, né? Mas eu posso errar, às vezes, nas minhas interpretações, tá? Que fique colocado assim. Mas tem acertado o bastão, tá? É muitas coisas. Então, é isso. Vamos lá ver como é que está esse relacionamento do Dorsey. Olha, gente. É assim, aqui me fala uma coisa bem interessante do Banser, tá? Ele tem muito medo, tinha muito medo de assumir essa pessoa. Ficou um bom tempo como sede de cobra. Muito medo, medo de estragar a carreira, né? Medo de ser abandonado, tá? E aqui me diz que ele tem mudado, né? Essa perspectiva aí de fracasso, né? De manter as coisas escondidas. Então, houve uma mudança, ele olhando para o futuro, né? Pode ser que o Banser queira ir ao parceiro mesmo com essa pessoa, tá? Esse relacionamento vai dar, vai dar, vai dar certo, assim, vai ir. Tipo um casamento, ou morar junto, uma união mais sólida, assim. Tá louco. Banser e essa pessoa com quem ele está nesse momento que ele disse que tem alguém. Vamos ver, vamos ver, né? Dois de espadas, valente de paus, nove de copas. Era alguém que realmente ele já tinha... Eita, Maia! É alguém que ele já tinha realmente, a oito de hoje, que pode ter separado essa pessoa depois que ele voltou, pegou de novo, por exemplo, né? As coisas se concretizarem. Gente, o papo, com certeza isso vai dar certo, tá? Ó, ó, que bonitinho, olha ele. Tá? Aqui me fala que ele, né? Evitava, mas aí resolveu anunciar a notícia, o nove de copas, o papo, o oito de hoje, tem tudo para dar certo, tá? Vai, é isso aí. A gente só não sabe, precisa de quem é. A gente viu aqui duas pessoas que têm energias que podem ser, mas vamos esperar. Quem sabe aparecem outros nomes, né? Então, pelo tarô, pelas energias do tarô nesse momento. Metafe e a Elif são as que mais podem ser, tá? Mas a gente aguarda. Eu só dei uma olhada nas energias. A gente já eliminou duas, tá? Então, já tá bom pra caramba, tá? Então, vamos aguardar. Eu volto nesse assunto, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.